E o pessoal vai se divertindo Olha essa selfie aí Essa selfie, desculpa interromper Mas tá bem romântica Essa selfie aí Muito doce O que tá mais doce, a uva ou o beijo? O beijo E a senhora é Rio de Janeiro? Isso, Rio de Janeiro, Jacaré Paguá Jacaré Paguá? Tinha uma música que falava, né? Preciso me casar Preciso me cuidar Eu vou pra Jacaré Paguá E tinha o autódromo, Jacaré Paguá também E a senhora trabalha com turismo? Trabalho, sou guia de turismo E sempre tem gente perguntando do vinho de São Roque? Tem, tem gente E é tanto que eu estou aqui como fazendo uma visitec Pra trazer gente E traga muita gente pra cá Pra trazer pessoal pra fazer a colheita noturna E também a vindima Legal, vai ser bem Espero tê-los de volta aqui então, tá bom? Certeza, boa noite, bom trabalho Tchau, tchau